Diz o seguinte, o que você está com esse chapéu aí? Olha, hoje é dia de São João, dia de festa, era um dia de alegria para muitos sanfoneiros também recardar um pouquinho de dinheiro, né? E estão parados, mas em homenagem a todos os sanfoneiros, a Barato Farma homenageia também todos os músicos aí também. Eu vim com esse chapéu aqui que é muito bom, do Nordeste, viu? Mas, eu estou aqui para falar da Barato Farma, farmácia da Fachada Azul, a farmácia que tem medicamentos e perfumarias com até 80% de desconto, tá? A farmácia que tem a melhor entrega de Araguaia. E falar desses dois produtos que são exclusivos do Barato Farma. Estou falando do Supra End, Supra End é vitamina de A a Z, tá? Vitamina para o homem e para a mulher, também o ômega 3, e para fortalecer cabelos e unhas, e tudo isso e muito mais, na Barato Farma é o Supra End, uma linha de produto exclusivo do Barato Farma. E também falar do ômega ativo, que é o produto, né? É a vitamina para criança acima de 2 anos. Mas quem vai dar mais detalhes é a nossa doutora, diretamente da Barato Farma, vai falar com você. Consumir ômega 3 nunca foi tão gostoso e divertido para as crianças. O ômega tivi ômega 3 é composto por 60 cápsulas mastigáveis, com sabor de laranja e frutas silvestres, zero açúcar, onde a criança pode mastigar e sentir um gosto muito agradável. Mas para que serve o ômega 3 para uma criança? Ele auxilia e reforça todo o sistema imunológico, principalmente na manutenção dos triglicerídeos, controle do colesterol e obesidade infantil. Auxilia também no desenvolvimento do cérebro, da memória e na concentração, além de auxiliar também na saúde da visão. Conheça o ômega tivi ômega 3 mastigável. As crianças vão adorar. O ômega tivi, você já conhece, é a vitamina para criança acima de 2 anos, você encontra só na Barato Farma. O Barato Farma é a farmácia da fachada azul, na 1º de janeiro, no bairro de São João. E esse chapéu aqui eu poderia dar para o general, se ele dançasse, né? Pois é, rapaz, para matar a saudade lá da terra. E é do Nordeste, viu? Eu nunca conhecia um nordestino que não quer aparecer, porque geralmente o nordestino gosta de farra, gosta de aparecer. E o chapéu desse aqui, você sabe, para chegar até aqui tem que ter, né? É de couro, viu? Mas ele vai dançar, não sei quando, mas a direção diz que é onde ele sai de frente. Mas ele vai dançar de qualquer jeito. Eu acho que vai dançar nas séries, agora nas praias, né? Só se for. Então tá aí. O general vai botar mais um pouquinho da música da Barato Farma no ar, com mais preços e produtos incríveis que só a Barato Farma tem. Boa na tela. Barato Farma, a farmácia da Fachada Azul. Primeiro de janeiro, bairro São João. Primeiro de janeiro.